Dentro do projeto Otakuani, já aprendemos a inclusão da mulher na sociedade e também aprendemos a fazermos reuniões nos grupos e capacitações também e sensibilizarmos à população o uso sustentável dos recursos naturais. É o trabalho que estamos a fazer. Esse é um trabalho muito importante para a comunidade, porque as comunidades não sabiam que a mulher podia ter mesmo acesso a negócios, acesso a outros trabalhos. Mas elas pensavam que a mulher só podia ser a dona da casa, mas agora já aprendemos com esse projeto que as mulheres podem trabalhar como homens. Tchau!